Olá minha galera, Vanderval do Forró na área, passando aqui pra galera seguir o canal do meu amigo Auricélio Gomes Auricélio Batera, é um canal muito bacana e tá vindo muitas novidades no canal, você segue lá, você que não tá inscrito vá lá, se inscreva, que tá muito show viu, inclusive as novidades do meu novo CD que a gente vai gravar em breve totalmente diferente aí eu estava nessa tarde, hoje aqui em Fortaleza com o meu amigo Danilson, sonfoneiro do Forró de Mói e a gente pensou num CD totalmente diferente, que a gente vai gravar, vai ser a sonfona e o teclado e a gente vai gravar esse CD muito bacana, em breve a gente vai tá passando aí o canal do Auricélio Auricélio Batera, e você vai acompanhar esse CD que vai ser muito bacana, e a gente espera que vocês curtam mesmo é um projeto muito bacana, que vai ter 10 músicas, vai ter músicas autorais e algumas músicas também que estão no momento e vai ter a participação do meu amigo Tony, falei com ele, e ele disse que com certeza ia participar e a gente espera mesmo que esse CD possa fazer um diferencial na minha carreira, que graças a Deus vem cada dia acontecendo e a gente pensou mesmo e vai dar certo, né Danilson? meu amigo Danilson está aí, com certeza galera esse projeto aí eu não tinha pensado e esse cara aí me deu a ideia, eu achei muito bacana e a gente espera mesmo que vai ser sucesso, porque a gente faz com carinho, a gente faz porque gosta e vai atender os fãs mesmo de verdade, viu? espere, lá vai ter o canal do Auricélio, a gente vai botar lá, segue aí Auricélio Batera e... no Instagram também, viu? Instagram também é Auricélio Batera, eu vou preferir porque... Auricélio Ander, lá em Batera Auricélio já gravou o meu primeiro CD e... o primeiro foi o Luan, aí depois o Auricélio gravou, que o Black CD debutou graças a Deus, teve uma boa... muita gente baixou? foi bem aceito o CD, viu? a galera baixou mesmo e a gente espera, se Deus quiser sair também, fazer... fazer diferente o nosso ideal é fazer o diferencial, né? músicas inéditas, participação do Tony e também músicas que a galera já conhece do Vandervaldo e aí galera, também eu vou regravar umas músicas que marcou a galera também curte muito, a galera que é Dono Peito, uma canção que... todo CD que eu gravo, eu tô botando, porque é bem aceita e outras músicas também, que a do Vaqueiro e também inédita e também dizer a vocês que... qual é a do Vaqueiro, Vandervaldo? o Vaqueiro acertou ela desceu do salto pra morar no interior do Dono Peito vinte semanas tá chegando um bate andou no peito será que não tem jeito pra gente conversar? será que não me entende que eu estou sofrendo bebendo e roendo na mesa de um bar Então aí vocês podem esperar Um CD bem produzido Meu amigo Auricélio, meu amigo Denílson Todos os fãs, amigos que curtem o meu trabalho Pode esperar que vai ser muito bom Siga lá o canal da Auricélio Que a gente vai saltar lá no canal E vai ser muito bacana, viu gente Continue seguindo o Vanderval do Forró Forró de Móia, que essa parceria tá dando certo Graças a Deus, eu, Auricélio e toda a equipe aí E tamo junto aí, vamos pra frente E tá chegando, viu Cuida